É, galera, atualizou o Pet Simulator X, mano, e eu já vim aqui, né, porque eu não sou bobo nem nada. Inclusive, cara, eu tô no Tier 5, eu precisava completar a coleção aqui pra conseguir a Tier 6, velho, exatamente, galera. Agora tem a Pet Collector pra Tier 6, aí a gente consegue equipar mais um pet. E assim, eu preciso de 800, né, então, eu tô com 777. Se eu pegar esses novos pets desse mundo, na verdade, eu acho que eu nem peguei desse primeiro egg, então, deixa eu até ver aqui, velho. Ó, abri 3 daqui, vamos ver se atualizou lá. Nossa, eu acho que eu peguei sim, mano. E Gold, Gold eu não devo ter pego. Ó, vem um Rainbow, inclusive. Bora ver? Ah lá, aumentou 1, foi pra 778. Então, tem alguns pets que vai ser bem de boa da gente realmente tá fazendo isso e completar essa Pet Collection. Só que eu não vou tá fazendo isso agora não, tá, galera? Lembrando também que o jogo teve várias coisas novas, como, por exemplo, esses Gifts aqui, velho. Então, já vou abrir todos, ó. Tem bastante pra abrir mesmo, mano, então, só bora. Eu tô ganhando o quê? Nossa, eu ganhei bastante Bush moeda. Que da hora, velho. Então, sempre agora tá vindo, né, no caso, esses Gifts que só de ficar online a gente já consegue. E também uma coisa muito legal é que agora no jogo tem maestria, cara. Então, vocês podem ver, tava tudo nível 1, né? Só que aí, como a gente já abriu esses Gifts e conseguiu Bushes, conseguiu Presentes, foi meio que upando aqui. Então, isso é muito massa, velho. Inclusive, esse daqui de Bush. A gente vem aqui pro spawn, velho, que é isso que eu vou tá fazendo agora. Vamos vir aqui no Rank Rewards. Beleza. Eu peguei aqui alguns Bushes. Vamos ver se deu efeito na nossa maestria. Pior que eu acho que não, hein, velho. 154 de XP? Bom, deixa eu ver do VIP aqui, velho. Se vai mudar alguma coisa. Beleza, a gente já pega aqui. Eu peguei Bush, ó. Então, foi... Ah, aumentou sim, velho. Tava com 154 de XP e agora foi pra 188. Então, realmente tá mudando, tá fazendo efeito, velho. Inclusive, tem até Eggs Mastery, ou seja, maestria de ovos. Que, cara, basicamente a gente vai abrindo vários. E aí, vai upando a maestria aqui também. E aí, vai aumentando a Lucky. E olha, mano, nível 99, você vai ter a chance de abrir Golden Pets. Ou seja, acho que mesmo sem a Game Pass, né, de você ter... Ah, inclusive veio o novo negócio de Robux aqui. Mas como eu tava dizendo pra vocês, eu acho que mesmo sem a Game Pass aqui de Magic Eggs, vai ter chance de conseguir pela maestria, né? No caso, nível 99 ali. E bom, tem maestria de várias coisas. Até de coletar moeda, galera. Ó, deixa eu ver aqui. Eu coletei uma moeda. Vamos ver se mudou. Realmente, ó, já ganhamos XP. Cara, uma coisa que eu fiquei um pouco triste. Eu pensei que ia vir em mundo novo. No caso, não veio. Mas também isso não é tão ruim. Que é bom que a gente consegue, nesse tempo, consertar o nosso time. Tentar fazer um time full desses aqui, né? No caso, o Mythical Dark Matter. Vai ser um pouco complicado? Vai ser um pouco complicado. Mas é possível, velho. Inclusive, depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, mano. Girando três vezes nesses patches aqui de Robux, tá? É doideira, mano. Custa 2.400. Mas imagina se a gente consiga um Ryug. Cara, eu ia ficar muito feliz, velho. De verdade mesmo. Se a gente conseguir um Ryug, é doideira. Olha o tanto de boost que a gente tem ainda pra gastar depois, né? Inclusive, se eu não me engano, veio um hoverboard novo, cara. Eu não sei qual, mas falaram que veio um hoverboard aí. Eu acho que esse cat hoverboard não tinha, não tenho certeza. Acho que esse steampunk hoverboard também não. E, ó, esse daqui é se a gente chegar em nível 99 Converting Mastery. Que, no caso, é disso aqui, velho. Bom, eu não sei do que que é. Será que é, tipo, fazer gold, alguma coisa do tipo? Eu não sei, velho. Converting Mastery. Deixa eu ver, velho. Vamos testar isso daqui, galera. E vamos pro spawn. Que, mano, ter esse hoverboard seria muito louco. Então, eu quero muito ver se é isso. Ahn, no caso, deixa eu ver um personagem que eu posso fazer gold. Esse daqui, ó. Vamos lá. Beleza. Faz gold aqui. E vamos ver se vai upar a nossa maestria de Converting. Exatamente, mano. Era isso mesmo, galera. Porque, ó, foi pra 210 de XP aqui. Então, quanto mais a gente fazer, mais vai evoluindo o nível. E aí, quando a gente chegar no nível 99, a gente vai ter esse hoverboard, galera. Que é muito louco. Ele só não é tão rápido, pelo que parece, ó. Ele tem um de estrela aqui. Na verdade, um de fogo. Eu não sei se isso realmente mexe com a velocidade. Mas eu acho que sim, né. Tem esse daqui, mano. Que é 13 foguinho. Inclusive, vieram novos ranks, tá, galera. Então, tipo, simplesmente... A gente tá 92% ali do The Bash. Cara, eu realmente tava querendo voltar a trocar no Pet Simulator X. Melhorar nossos patches. Inclusive, galera, se vocês quiserem vídeos, tá, mano? Todos os dias de Pet Simulator X. Eu posso estar me esforçando pra estar trazendo pra vocês um conteúdo novo todos os dias. Eu acho que seria bem legal, inclusive, né, véi? E, assim, como o Gabriel nos deu esses pets aqui, ó. Deu 5. Mano, isso já vai ajudar demais a gente, velho. Já vai ajudar muito mesmo. E a gente já consegue organizar o nosso time certinho. E o resto a gente corre atrás, né. E também, quem sabe, a gente não consiga uma trade pelo nosso Dominus Astra, velho. Que vale aí, tipo, um Hyug Cat, pelo que o Gabriel falou. E cadê, mano, ele aqui, velho? Eu perdi ele. Aqui, ó. Beleza, tá aqui. Então, eu realmente depois vou ver, velho. Se alguém oferece. Talvez sim, talvez não. E, bom, pelo menos as Orcas que a gente conseguiu, né. Tentando pegar o Hyug Cat, que era de Robux antes da atualização. Agora, elas viraram pets limitados, né. Que não tem mais no jogo e só quem gastou Robux tem. Então, depois a gente pode tentar trocar por alguma coisa. Pet limitado a mais é sempre bom, velho. Inclusive, eu tenho esse Nature Dragon. Eu tenho uns pets aí que eu acho que valem uma boa quantidade de gema. Inclusive, esse daqui era o de 13%, cara. E, ó. Inclusive, eu acho que eu já upei de rank, ó. Eu tô no The Very Best agora. E o pior é que, como eu peguei as recompensas antes de mudar de rank, eu acho que eu recebi menos, né. E, ó. A gente já vai quebrar esse baú também, mano. Que já vai dar algumas moedas pra gente. Eu precisava ver aquela collection. Mas eu acho que realmente não vai ser tão difícil, galera. Eu vou tá analisando ali certinho quais que faltam. Mas eu acho que vai ser bem de boa mesmo da gente chegar em 800 ali. Ainda mais depois de eu fazer o vídeo. Opa, deixa eu pegar as moedas aqui, ó. Bonetinho. É bom que eu ponho nossa maestria, né. Aqui, ó. Já em lootbacks tá nível 4, velho. E, ó, mano. Eu tô ansioso pra fazer o vídeo gastando aqui 2.400 Robux. Nesse novo Egg, eu sei que, mano, tipo, a chance é baixa, é 2%. O Gabriel, inclusive, eu acho que ele gastou 40k, velho, de Robux e não veio, tá ligado? Então, é meio complicado, cara. Eu já perdi até um pouco o brilho de pegar isso. E, nossa, velho. O Perk tem vários pets aqui pra gente pegar. Olha isso, mano. Reversed, Shield, Acholote. Olha os Acholote, mano. A gente tem que pegar ainda. Nossa, galera. Tem até do mundo de Tech Road ali. Calma aí, velho. Vamos ali rapidinho. Que, dependendo, tem alguns eggs ali que a gente nem abriu ainda. E se eu abrir alguns gold, é capaz da gente, tipo... Calma aí. Por que eu vim pra cá, velho? Deixa eu vir pra Tech Shop. Ó, vamos analisar, galera. Eu acho que esses aqui eu não peguei. De verdade. Deixa eu dar uma olhada, ó. 778 lá. Vamos abrir aqui alguns, ó. Beleza. Vamos ver se aumentou alguma coisa. Ó, foi pra 779. Então, ou seja, se eu pegar os outros ali também... Calma aí. Eu vou até ativar um bochezinho de Lucky. Aqui, ó. Super Lucky, Ultra Lucky. Pra vir, no caso, os melhorzinhos, né? Então, só da gente abrir alguns desses aqui, ó. Veio o Raro agora. Beleza. Tinha que vir esse 033 também. Que já seria muito bom, ó. Veio o Golden Glybo. Beleza. Bora lá, mano. Se vem o Rainbow também, seria muito bom. Ó, veio o Épico. Beleza. Veio ele Golden agora. Muito bom, cara. E, ó, já foi pra 783 na nossa Collection. Pera, será que esse daqui eu abri alguma vez? Porque eu acho que não, hein, velho. Deixa eu ver também. Beleza. Foi pra 785. Mano, eu tô falando pra vocês. Vai ser muito de boa, galera. Porque teve alguns updates aqui que eu não joguei. Então, se a gente fizer esses... Ó, inclusive a gente pegou uma Estria nível 5 de abrir Egg. Ó, veio o Rainbow agora. Nice. Veio o Épico. Boa. Ah, o Mythical eu acho que não vai querer vir, né? Eu vou abrir aqui alguns, mano, agora. Olha, Golden, tá? Vai ser poucos, porque senão vai gastar muito nossos Tech Coins. Ou, na verdade, nem tá fazendo tanto efeito. Ó, eu acho que tá de boa. Veio o Épico, Golden. Nice. E vamos ver como é que tá a situação aqui, galera. 788. Mano, tá. Pior que eu acho que esse daqui... Eu acho que eu abri. Pior que esse daqui eu abri, eu lembro. Esses daqui eu não abri muito não, velho. Muito menos Gold. Então, bora abrir Gold. Vamos ver se mudou alguma coisa lá. Foi pra 789. Mano, pior que vai ser rápido, galera. Eu acho que vai ser rápido, né? Não sei. Ó, vou abrir esse aqui também. No caso, eu tenho dinheiro pra isso, mano? Não sei. Eu não sei se eu realmente tenho dinheiro. Só sei que veio o Épico aqui. Que eu acho que é todos Épico, né? Acabou o dinheiro, velho. Mas beleza. Vamos ver como é que ficou a situação. 789 pets, tá? Deixa eu, inclusive, dar um claim aqui no presente já, né, mano? Bora lá. Ah, opa, beleza. A gente ganhou aqui as moedas do mundo que a gente tá. Ganhamos algumas gemas. Então, maravilha. E, velho, será que não teve outro Egg que a gente não abriu, mano? Pior que esse daqui eu lembro da atualização dele. Então, no caso, não vai dar. Não teria que fazer esses pets Dark Matter, mano. Isso seria meio chato, né? Fazer Dark Matter é meio pai, ó. Olha, o Blibo, né, Dark Matter, no caso, Reversed Dog. Cara, de onde que é eles mesmo que eu não lembro? Deve ser um antes desse, né? Cadê? Reversed... Aqui. Pera, eu não tenho esse, velho. Como assim, mano? Calma, eu vou até abrir de novo aqui. Reversed Dog. Algo... Ué, não aumentou, não. Bom, enfim, eu acho que eu teria que fazer ele Rainbow ou algo do tipo, é isso? Exatamente, ó. Teria que fazer Golden ou Rainbow. Então, na verdade, é só a gente vir aqui e abrir, no caso, eles Golden, cadê? Aqui, ó. Bora abrir Golden, né, mano? Que aí é só vir algum Golden aqui e já era. Vamos ver se mudou alguma coisa. Pior que eu acho que mudou, hein, velho? Foi pra 792, é isso mesmo? Exatamente, 792. Falta 8 pets apenas, galera. É que assim, eu posso fazer Rainbow desse, né? Eu posso fazer Rainbow desse, na verdade, da combinação deles. E aí, a gente já vai conseguir desbloquear mais dois ou três. Então, é isso que eu vou fazer, galera. Eu vou abrir mais alguns aqui. Que é bom que a gente tá upando também um pouco, né? A nossa maestria. Mas, ó, será que já é suficiente, mano? Isso daqui que a gente tá... Opa, veio Rainbow direto. Boa! Aumentou ali pra 794, velho. Peguei até algum que eu nem percebi. Tá, então agora eu acho que já é suficiente. A gente pode vir aqui pra Mine... Mano, eu pensei que ia demorar mais, galera. Mas eu acho que não vai demorar não. Acho que nesse vídeo mesmo a gente consegue fazer. Eu vou tentar fazer esses outros também. Vai que dá certo, ó. Inclusive, deu certo. Vou fazer esse, que eu acho que eu não tenho ele Rainbow. Todos os pets aqui que tiver Gold, eu vou tentar transformar em Rainbow, né? Porque aí, dependendo, a gente já completa sem querer ali alguma Pet Collection. E já fica GG, tá? No caso, esse daqui. Eu acho que eu já fiz ele Rainbow, né? Eu acho, mas tudo bem. Falhou. Bom, bora lá esse daqui agora. Eu não lembro se eu já fiz ele, mas eu acho que já. Ok, já foi. Beleza, mano. No caso, esse Blibo aqui, eu não fiz ele Rainbow. Então, já bora fazer. Ah, mas pior que eu acho que a gente conseguiu ele direto Rainbow, né? Por isso que já contou lá na Pet Collection. Mas tá, esse do cachorrinho, mano. Que a gente veio aqui pra fazer. Então, boa. Já vai. Se faltar um só, quando a gente fizer aquele vídeo de Robux, a gente já vai conseguir completar, tá? Então, por isso é bem de boa. Se ficar bem próximo e a gente não conseguir. Aí, beleza. Bora lá, mano. Mas esse daqui que é o gato, o Reverse de Cat. Aí, foi também. Beleza, mano. Eu acho que agora sim, né? Vamos ver o que que falta lá da gente transformar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode fazer. Eu acho que esse aqui, ó. Vou fazer 100%. Realmente nem lembro se precisa ou não, mas eu fiz, né? Aproveitar que a gente tá aqui mesmo. E bora aqui no Tech Shop, velho, que a gente já vê como que tá a situação. E a gente tá com 797 na Pet Collection. Deixa eu dar uma examinada, cara. Nossa, pior que esse daqui é aquele épico. Se a gente fizer ele Rainbow, a gente já consegue também. Red Fluff, se a gente fizer Rainbow também. Esse daqui é épico Dark Matter. Midnight Acholote. Será que é difícil de pegar isso? É, obviamente, que é nenhum dos acholotes aqui. Então, bora lá. Se a gente pegar ele normal e um Gold, já vai ficar 799 na real. Será que é um desses, mano? Porque eu acho que é um desses aqui, tá? O Midnight Acholote. Então, bora lá, velho. Bora tentar pegar ele aqui. Golden Lume. Não, não é isso. Lume Acholote. Tá, vamos deixar no automático aqui. E vamos ver se a gente vai conseguir pegar. Eu acho que é o épico daqui, mano. Não tenho muita certeza, tá? Mas tomara, mano. Tomara que a gente pegue alguma coisa Rainbow também. Que dependendo, a gente já consegue mais alguma coisa ali. Ó, vamos ver. Tá 798. Mano, passamos! Passamos, velho. Conseguimos, galera. Chegamos até mais, velho. A gente chegou no 802. Então, é só dar o Redding. E beleza. A gente pode equipar, então, agora mais um pet, velho. GG, galera. A gente pode equipar 21 agora. É isso? Exatamente. 21 pets, mano, que a gente pode estar equipando. E, galera, eu acho que o objetivo concluído por esse vídeo, a gente conseguiu a tier 6 da Pet Collection. Vimos aí as novas coisas da atualização. Inclusive, agora também tem esse negócio de Robux. Cara, gostei desse negócio de maestria, tá, galera? Realmente achei um ponto bem positivo. Uma coisa nova. Eu acho que deixou o jogo mais legal. Só falta sentir falta realmente numa nova área. Mas eles não demorarem muito pra atualizar. Acho que tá de boa demais. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, são 3 vídeos todos os dias. Então, quem quiser se inscrever, mano. Tamo junto demais. E tchau! 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 Porra.